Dirigentes e regionais da Paróquia de Santa Luzia se reuniram na última sexta-feira, 17 de outubro, no Salão Paroquial para avaliarem em conjunto as atividades realizadas em cada setor durante o ano de 2014. Foi um encontro muito proveitoso, onde todos expuseram suas ideias e opiniões, sendo este um momento de suma importância para o bom andamento da Paróquia de Santa Luzia. A importância desse encontro para mim como regional é porque através de um encontro no poste desse, a gente aprende muito como desenvolver melhor com as nossas comunidades. Então isso é algo que se a gente não vir, a gente de forma nenhuma sabe como repassar, o que é preciso repassar na evangelização das nossas comunidades. Aqui eu já aprendi de acordo com a abertura do encontro que foi sobre o Evangelho de João. Aprendi como melhor levar o Evangelho às comunidades, evangelizar, que é uma forma que Cristo pede, né? Ir a todos os cristãos e evangelizar a todos. Então deu para aprender melhor como se comportar diante de uma comunidade, ajudando uns aos outros como é necessário a vida de um cristão. A gente está muito alegre porque estamos celebrando nossos 25 anos de evangelização. Então para nós, como dirigentes, como da comunidade, eu tenho certeza que para nós, todas as comunidades estão sentindo-se bem. Bom, é importante que a gente fique mais informado para levar esse tema hoje para as nossas comunidades. Francisco Rodrigues Lopes, paroco local, nos fala um pouco desse encontro, ressaltando também da alegria em estar participando deste momento. Olha, nós estamos realizando hoje, já iniciando a Assembleia dos 25 anos de evangelização. E nós iniciamos hoje com os regionais, o dirigente, fazendo a avaliação do ano, como está as comunidades, os movimentos da nossa comunidade, da nossa paróquia. E nós estamos hoje com mais de 60 pessoas que vêm das comunidades e já estamos planejando para o próximo ano de 2015. Eu me sinto que nós estamos chegando, com a graça de Deus, no final do ano de 2015. E diante das dificuldades, também às vezes do desânimo das comunidades, a gente só tem a agradecer pela presença de todos, né? E caminhamos mesmo com as dificuldades do dia a dia. A gente está lutando com a graça de Deus e estamos vencendo, né? E o importante é a gente não deixar de crer e, ao mesmo tempo, vivenciar a sua fé, né? Do ser comunidade, do ser religioso, de viver a comunhão, né? Com as comunidades e com toda a igreja.